Estamos de volta e cada vez mais o Brasil atua para aliar sustentabilidade à produtividade. O sistema de crédito de carbono pode contribuir com a pecuária leiteira e ser um caminho para a redução das emissões no setor. E sobre isso eu converso agora com o pesquisador da Embrapa, Luiz Gustavo Pereira. Boa tarde, Luiz. Bem-vindo. Boa tarde. Luiz, primeiro de tudo, eu quero entender como é possível fazer essa união entre as fazendas de leite e sustentabilidade, né? Você pode falar para mim. E o que o produtor também pode fazer? É uma questão interessante e que está sendo muito discutida recentemente. A pesquisa brasileira tem mostrado que a relação é muito próxima. As fazendas mais eficientes também têm mais sustentabilidade. Então o nosso produtor está sendo capacitado e ele tem a noção hoje da importância de manter o sistema fazendo monitoramento do solo, mantendo a área de reserva, que ele vai ter também melhores índices de produção. É o que a gente chama de eficiência bioeconômica. Geralmente os sistemas que dão mais dinheiro também, eles prestam serviços ambientais. Perfeito. Eficiência bioeconômica. Agora, como transformar produtos, resíduos agrícolas em biogás? É, por exemplo, a gente trabalha em projetos com uma empresa privada em que a gente precisa fazer a produção de um leite baixo carbono, uma demanda mundial para atingir. E o tratamento de dejetos é uma estratégia interessante, né? O esterto dos animais junto com a urina, que emitem alguns gases, quando a gente faz uma captação ou manejo adequado, a gente passa até mesmo a gerar energia que pode ser utilizada pelo próprio sistema, diminuindo o custo de produção do leite. Exatamente, né? Você está falando também de energia, né? O que pode ser feito nas fazendas até para reduzir os custos com energia, não é verdade? É, a gente tem observado aí uma adoção crescente, né? A tecnologia está cada vez mais disponível a um preço acessível. A gente vê aí um aumento crescente aí do uso de energia eólica, placas solares, que são uma opção dentro do sistema de produção. E também aproveitamento do próprio gás oriundo da fermentação dos dejetos na fazenda. E a gente pode falar também em lucratividade, né? Porque além de contribuir com a pecuária leiteira, o produtor, ele pode lucrar com o sistema de crédito de carbono, não é? É, a gente acredita que hoje, com o novo marco de crédito de carbono, as coisas vão evoluir para esse caminho, né? Mas o que a gente gosta muito de enfatizar é que o produtor que ganha dinheiro, por exemplo, a gente tem uma pesquisa lembrada mostrando a vaca leiteira 20 anos atrás e a vaca leiteira 20 hoje, nos dias atuais. Ou seja, 20 anos de trabalho de melhoramento genético. Essa genética superior que evoluiu nesses 20 anos, teve uma redução de 40% na intensidade de produção de metano. Então, a gente tem tecnologias que aliam o aumento da produtividade e lucratividade e a sustentabilidade. Perfeito, Luiz. Obrigada aqui pela sua participação no mercado de companhia. Aproveito para te desejar ótima terça e boa semana. Você também. Foi um prazer.